Nós vamos iniciar a nossa sessão solene com homenagem ao senhor Embarcador Tudimés Airão Ele que foi um dos percussores da Defensoria Pública de Alagoas Que priorizou o trabalho junto às camadas mais vulneráveis da nossa cidade Quando o secretário da Justiça teve a coragem de defender os direitos das pessoas detidas Criou a chamada Fábrica da Esperança Que se resumia em um conjunto de oficinas de trabalho para os presidiários Tentando de fato uma política humanitária e igualitária para todos nós É por tantas essas e outras contribuições que eu tenho a honra de entregar a comenda Selma Bandeira De um lutador pelas causas minoritárias que merece todo o seu reconhecimento Na defesa dos direitos humanos O que eu me inspiro enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui na casa Para o desembargador Tudimés Airão Nesse momento eu me lembro muito da Selma Bandeira, Bador Malta Conheci Selma, Selma era de uma geração anterior à minha Conheci Selma como deputado estadual Uma deputada estadual importante Num parlamento que à época contava com nomes também muito significativos Naquele momento surgia o Ronaldo Lessa Naquele momento a gente tinha uma Câmara de Vereadores Com uma bancada absolutamente expressiva de pessoas comprometidas com as causas populares Aquele momento era um momento de paixões nobres Porque era um momento de ressurgimento da democracia no país Mas muito mais do que se encantar com o discurso democrático A gente sonhava muito mais do que isso A gente sonhava por ideais até muito mais generosos Ideais socialistas Hoje nós não vivemos mais os tempos daquelas paixões nobres Hoje nós vivemos o tempo de paixões tristes Porque seguramente O nível de civilização Ele caiu e caiu muito Nós fazíamos o debate naquela época E era um debate cheio de sonhos Um debate honesto Um debate onde nós nos dispunhamos a convencer ou a ser convencido Hoje infelizmente Não temos isso mais Hoje infelizmente o homem O homem mostrou uma de suas facetas Talvez mais marcantes Que é a capacidade que ele tem de utilizar as suas grandes invenções Para o mal Fez as redes sociais, a internet Que é um instrumento magnífico de aproximar as pessoas Mas ao mesmo tempo faz um péssimo uso das redes sociais e da internet Porque é através das redes sociais e da internet Que se propaga toda sorte de mentiras De injúrias E se semeia um discurso muito recorrente Que coloca em cheque as instituições Que resolvem as questões humanas De forma civilizada Que é o discurso do ódio Que na essência E eu gostaria de dizer isso aqui Porque essa é uma casa da política E de fazer política Na essência nega a política Porque a atividade política É a atividade que permite Com que os homens dialogando Encontrem seus caminhos Suas alternativas Substituem a violência pelo diálogo Então o discurso do ódio Nega a atividade política Então nós estamos aqui Na verdade Vereadora Para fortalecer A atividade política Porque fora da política Não há caminhos Fora da política É violência Então Isso faz com que a nossa luta A luta pelos chamados direitos humanos Seja uma luta absolutamente atual Cada vez mais atual Se trata de tentar fazer com que as pessoas Satisfaçam as suas necessidades Mas assim Respeitando o outro Com quem se convive Aprendendo a conviver Com as suas diferenças Com as suas divergências Com o fato de ser diferente Um do outro Então nós precisamos reaprender isso Nesse momento Eu acho que está na pauta De todos aqueles que lutam Pelos direitos humanos Exatamente esse compromisso De reaprender Padrões democráticos De convivência cotidiana Esse é o nosso grande desafio Em qualquer espaço Seja na Câmara dos Vereadores Seja na igreja lá Batista do Pinheiro Seja Seja onde for Seja no clube social Na praça pública Enfim Em todos os espaços O desafio é esse Reestabelecer padrões democráticos De convivência humana Não é? E aí a democracia É muito mais do que uma experiência Do homem em relação ao poder Ou do poder em relação ao homem A democracia no sentido horizontal É uma É uma relação de um homem Com outro homem no cotidiano Não é? Respeitando-o Apesar das diferenças Então Esse está Está feito o convite Não é? De continuar essa luta Não é? De cerrar a fileira Para essa luta Felizmente Felizmente Nós No Brasil Nós avançamos Não é? Com a eleição do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva O Brasil hoje já Me parece que respira ares Muito melhores Não é? Me parece que há Fraternidade no ar de novo Não é? Me parece que há esperança No olho das pessoas de novo Não é? Mas nós precisamos Estar atentos e fortes Para que o discurso do ódio Não possa voltar Não é? Então Teca Meu muito obrigado Muito obrigado a todos Muito obrigado a minha querida equipe Essa homenagem Eu estendo A todas as pessoas Que me ajudam E que fazem do meu gabinete Um gabinete Onde a humanidade pulsa Tá bom? Um abraço para todo mundo Obrigado